Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para responder uma dúvida de um de nossos seguidores que seria o seguinte, a pessoa tinha aqui uma planilha onde ela faz uma programação de tarefa ou de folga de escala, e aí ela tem a necessidade, por exemplo, de em cada dia só poder ter três pessoas de folga naquele dia dentro da parte da escala da equipe que ela tem, então ela precisava marcar aqui quem estaria de folga então, por exemplo, eu posso dizer que a Nancy vai estar de folga nesse dia, aqui no dia 7 do 3 aí eu tenho o próximo que seria, por exemplo, o Estevão, até então ok e aí ao colocar, por exemplo, a Laura, também passou se eu quiser deixar a Ana de folga, quando eu pressionar Enter, ele me dá um aviso, né? dizendo que não atende a restrição, porque a tabela foi limitada a três itens por coluna então eu só posso preencher apenas três células daquela coluna deixando assim um alerta, né? para a pessoa, quando estiver preenchendo, que já atingiu o limite máximo para aquele dia então ela teria que reestruturar aquela coluna ou não pode preencher então como é que eu faço para colocar esse limite, né? então em qualquer uma que eu tentar colocar, por exemplo, mais de três que foi o que a gente definiu, né? ele vai dar esse aviso, ele não vai deixar prosseguir e aí você pode determinar a quantidade que você desejar então, para isso, vamos aqui na nossa planilha 1 eu vou selecionar todo o intervalo onde vai ser feito o preenchimento dos dados aí poderia ser palavra, número, texto aqui ela optou em colocar um X, que ela só precisava destacar, né? ticar ali quem que estava de folga lá naquele dia então selecionei, venho aqui na minha guia dados e vou utilizar o recurso de validação de dados aqui, ó, clica em validação de dados aqui na validação de dados, nós vamos então criar a restrição que é justamente a opção que vai fazer o bloqueio da entrada ali da quantidade de itens por coluna então eu vou clicar aqui, onde está escrito qualquer valor e vou usar a opção personalizado porque eu vou criar uma fórmula que vai dizer quantos itens podem ser inseridos ali em cada coluna então aqui, como é por questão de quantidade, é quantitativo nós vamos utilizar aqui a função igual conte.valores, eu vou usar a função valores porque ele vai ter que contar o que a pessoa preencher aí no caso, como ela optou em colocar um X, ele vai contar o X, né? ou qualquer outra informação que for digitada na célula então conte.valores aí eu vou selecionar aqui a minha primeira coluna toda, ó do B4 até o B12 porém, eu tenho que fazer o seguinte a coluna B4, ela vai ficar ali relativa, né? a coluna B porque quando ele for para o lado, ele tem que fazer a mesma coisa na C, D, E e F só que a linha, né? que é a linha de 4 até a linha 12 ela não pode ficar relativa porque senão ele não vai contar quantas linhas já foram preenchidas em todo o intervalo então eu vou clicar, tem que clicar aqui no meio do B4, ó na minha fórmula e aí eu vou digitar o cifrão para ele travar a linha 4 vou clicar aqui no B12 no meio do B12 e vou colocar o cifrão também no meio, tem que clicar vou vir aqui no final fecho parênteses e aí eu faço a minha regra tem que ser menor ou igual a 3 ou seja, se for menor ou igual a 3 ele vai permitir a digitação caso contrário, se já tiver atingido 3 eu tiver digitando o quarto item da coluna ele vai fazer o bloqueio aqui é onde você determina a quantidade de itens que você quer por vez em cada coluna tudo bem? ah, e uma dica caso vocês quisessem fazer essa limitação por linha era só inverter aqui aonde a gente travou a linha vocês colocariam o cifrão na coluna aí era só travar, no caso a nossa coluna pela coluna, é... pela linha perdão, né? travar a coluna B, né? ou ali ele fazer a leitura tudo bem? então aqui é onde a gente faz a gente determina a quantidade vou dar um ok e pronto, ó se eu vier aqui e começar a preencher olha lá tudo normal quando eu colocar olha lá o quarto item ele não deixa prosseguir a mesma coisa em outras colunas se eu for colocando quando eu chego no quarto item ele também não vai deixar isso até de forma alternada que eu posso também incluir de forma alternada olha lá ele também não vai deixar tudo bem? então dessa forma nós conseguimos limitar a quantidade de itens por colunas ok? pessoal espero que vocês tenham gostado dessa dica que ela seja útil deixem aí o feedback de vocês aí no comentário sugestões dicas dúvidas interajam aí com o nosso conteúdo ok? deixem aí também o like de vocês curtam o nosso vídeo se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e aguardo vocês num próximo vídeo muito obrigado valeu e até a próxima e até a próxima